Aí o que você queria, e do jeito que você gosta Eu tô tipo Sheik, tô tipo Nazarábia Tipo Sheik no bagulho Tipo Sheik no bagulho Eu tô tipo Sheik, tô tipo Nazarábia Aqui do meu lado só vejo mulher pelada Pode vir que tem Tem piro de dia de tarde e a noite também Pode vir que tem Tem piro de dia de tarde e a noite também Ola, 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 oelha richao O que te dá virota nos tanpara O que te dá virota nos tanpara Pode vir que tem Aqui nos dias que etas e a noite também Pode vir que tem Aqui nos dias que etas e a noite também Eu tô tipo Sheik, tô tipo Nazarábia Aqui do meu lado só vejo mulher pelada Pode vir que tem, pode vir que tem Que viram de dia de tarde e a noite também Pode vir que tem, pode vir que tem Que viram de dia de tarde e a noite também Pode vir que tem, que viram de dia de tarde e a noite também Pode vir que tem, que viram de dia de tarde e a noite também Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!